O evento está sendo realizado no auditório da Escola da Magistratura Federal da Primeira Região, a ESMAF, e conta com a participação de representantes de tribunais brasileiros, juristas, estudiosos e coordenadores de programas da ONU, como do Instituto Latino-Americano das Nações Unidas para Prevenção do Crime e Tratamento do Delinquente. Um dos objetivos dos debates é destacar a importância da criação no Brasil da Universidade Mundial de Segurança e Desenvolvimento Social da ONU. Essa segurança não é uma segurança tão somente na sua essência, mas sim uma segurança voltada à alimentação, à ambiental, enfim, é uma segurança mundial que vai se formar aqui cientistas. E o Brasil terá então uma representação da ONU, que até hoje nós não temos. Nós temos órgãos da ONU, mas não há representação da ONU. A universidade, que será a terceira no mundo, é instalada pela ONU, será também a representação da ONU. O fórum também está debatendo questões sobre os fatores da projeção do crime de homicídio, tema central do relatório da América Latina, que será apresentado no 14º Congresso das Nações Unidas sobre Prevenção do Crime e Justiça Criminal. O professor Eugênio Raul Zaffaroni foi um dos expositores que falou sobre o assunto nesta segunda-feira. Temos de fazer alguma coisa para conhecer qual é a natureza dessa violência homicida. E conter essa violência homicida é multifatorial, sem dúvida, como sempre, não tem um fenômeno que seja monocausal em uma sociedade. Mas o grande problema é que não é funcional ao interesse das grandes corporações que detentam o poder político. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Sebastião Rey Júnior, que apresentou detalhes da atuação do Judiciário e da ONU nas áreas de pacificação, destacou a importância do fórum. Nós temos uma América Latina com uma série de problemas comuns e essa troca de experiências, troca de informações, pode, quem sabe, nos ajudar a encontrar soluções comuns a esses problemas. Ou com adaptar, soluções positivas que deram certo em outros países podem ser trazidas para o Brasil e vice-versa. Soluções brasileiras podem ser levadas para fora. Sem contar que hoje existe uma natureza, um tipo de crime, ou seja, que ultrapassa as fronteiras. Então, há um interesse realmente comum de que esses crimes sejam controlados, sejam debelados.